Tão sedento pelo mundo eu procurava Minha alma em vão satisfazer Então o Salvador falou-lhe Desta fonte eterna vem beber O meu cálice eu ergo a Ti, Senhor Vem minha alma sedenta saciar Minha vida anseia pelo Teu amor Faz meu ser dessa água transbordar Quanta gente está em busca dos prazeres Que o mundo pode oferecer Ignoram a felicidade Que em Cristo de graça podem ter O meu cálice eu ergo a Ti, Senhor Vem minha alma sedenta saciar Minha vida anseia pelo Teu amor Faz meu ser dessa água transbordar Oh, amigo, se as coisas desta terra Só traz em dor desilusão Em Cristo a paz e a alegria Ele é fonte de vida e salvação O meu cálice eu ergo a Ti, Senhor Vem minha alma sedenta saciar Minha vida anseia pelo Teu amor Faz meu ser dessa água transbordar Minha vida anseia pelo Teu amor Faz meu ser dessa água transbordar Faz meu ser dessa água transbordar Minha vida anseia pelo Teu amor